Olá, voltamos com as últimas informações do Poder Executivo Federal na manhã desta quarta-feira. Conhecer, divulgar e premiar diferentes e eficientes ações do combate ao Aedes aegypti realizadas pela população e agentes públicos em todo o país. Esta é a proposta do Ministério da Saúde. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes desta iniciativa. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Bom, é isso mesmo. O Ministério da Saúde quer justamente reconhecer, valorizar e dar visibilidade a boas iniciativas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti em três eixos. No eixo da mobilização e combate ao mosquito, no eixo da vigilância e atenção à saúde e também no eixo do desenvolvimento tecnológico e da pesquisa. Essas ações já são desenvolvidas pela população em geral, estudantes, pesquisadores, pesquisadores, gestores e profissionais da área da saúde. E para isso, então, o Ministério da Saúde lançou uma chamada pública e vai selecionar oito boas iniciativas, boas práticas aí que tenham sido desenvolvidas e que vão ser divulgadas publicamente depois de serem selecionadas. As três melhores propostas vão ser anunciadas durante um evento aqui em Brasília, uma visita técnica ao Ministério da Saúde, a sede do Ministério aqui em Brasília. As inscrições nessa premiação devem ser feitas até o dia 3 de abril, próximo dia 3 de abril, por meio da plataforma do portal Comunidade de Práticas, uma plataforma colaborativa para troca de experiências e informações ligadas à saúde. Essa plataforma também é ligada ao Ministério da Saúde. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. O programa Farmácia Popular completa 10 anos com mais de 38 milhões de pessoas atendidas. São quase 35 mil farmácias conveniadas em mais de 4 mil municípios. Uma cena que se repetiu 38 milhões de vezes nos últimos 10 anos é o número de usuários no período do programa Aqui Tem Farmácia Popular. A iniciativa garante o acesso de graça a 14 medicamentos como para hipertensão, diabetes e asma. Esta dona de casa retira remédios para ela e o marido todo mês e sente no bolso a economia. Eu tomo duas caixas, duas caixas por mês, que é um de 50 ou de 50. Aí você faz a contabilidade entre ele e o meu marido e a economia é grande, muito, muito. Além dos medicamentos de graça, o programa oferece outros 10 remédios com até 90% de desconto. São para rinite, dislipidemia, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, contraceptivos, além de fraldas geriátricas. O programa, além de tudo, tem a parte social dele, que tem várias pessoas que não podem pagar os medicamentos e tem a procura e traz o cliente para a loja também, que acaba ajudando em outras coisas no movimento da empresa. Em 10 anos, o Aqui Tem Farmácia Popular ampliou a rede. Atualmente, são 34.682 drogarias conveniadas em mais de 4.400 municípios, incluindo as particulares que também estão credenciadas ao programa. Em média, por mês, 9 milhões de pessoas buscam os medicamentos, principalmente na faixa etária a partir dos 60 anos. Só para hipertensão e diabetes, a distribuição de medicamentos ultrapassa 9 milhões de unidades por mês. Para retirar os remédios, são necessários documento de identidade, CPF e receita médica com validade de 180 dias. Para contraceptivos, a receita vale por um ano. Do ponto de vista da velocidade com que o paciente, dentro da farmácia mesmo, sendo um sistema autorizador em que entra uma informação lá na farmácia, ela bate aqui no DataSus, aqui no Ministério da Saúde e retorna aprovando aquela venda. Esse é um tempo muito pequeno e essa é uma das principais conquistas do programa. E tem novidade no regulamento da Previdência Social. A partir de agora, o funcionário que estiver afastado por licença médica há mais de 15 dias deve ser encaminhado à perícia do INSS. E caso ele não consiga marcar a perícia antes do fim da validade do atestado, ele vai poder voltar ao trabalho com a liberação de um médico pessoal. O que o decreto vai permitir é que a segunda consulta, a segunda avaliação desse beneficiário com o sistema de perícia poderá ser feito e ser reconhecido através do atestado do seu médico, do seu profissional. Isto vai agilizar o reconhecimento ou para continuar esse afastamento ou para aquele segurado que já em condições de trabalho possa retornar ao seu trabalho. Significa mais agilidade, um melhor acolhimento aos nossos segurados. Para garantir a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano, foi criada nesta terça-feira a Oficina Temática de Enfrentamento ao Terrorismo. O órgão formado pelas Polícias Federal, Civil, Militar, Força Nacional de Segurança e Corpo de Bombeiros será responsável pelo planejamento, a prevenção e o combate a possíveis ações terroristas durante a Rio 2016. Estas foram as últimas notícias na manhã desta quarta-feira. Voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com barra tvnbr e facebook.com barra tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.